Mas é muito óbvio, pra você fazer o último parágrafo, você tem que colocar uma proposta de intervenção, cara! Ah, não sei, meu, proposta de intervenção? Ah, eu prefiro fazer a chave de ouro, sabe? Aquela frase impactante no final do parágrafo, ou uma pegada boa é colocar uma frase de um filósofo, porque eu tenho receio de colocar proposta de intervenção que nem no Enem, sabe? Eu acho que não pega bem. E aí, mano, é chave de ouro, caralho! Você tem que colocar proposta de intervenção, uma solução pro seu problema. Outra coisa boa que você pode fazer é, além de proposta de intervenção, você tem que encerrar o último parágrafo com... Quer saber? Bora pro vídeo do Diogo Fukuda, ele sabe o que tá falando. Vai! Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou sanar uma dúvida principal da galera que tá prestando o vestibular. Afinal, Diogão, como eu encerro a minha redação? Como eu escrevo o meu último parágrafo do texto? Ou seja, a tão famosa conclusão. Muito simples, cara, muito simples. A gente tem que separar a redação em dois universos. O universo Enem e o universo tradicional. O universo tradicional envolve os vestibulares principais do país, tipo FUVEST, VUNESP, FGV, PUC, Mackenzie, INSPER, até o tão concorrido ITA, que acho que é a faculdade de área mais fodida que tem. Pra você fazer uma conclusão de vestibular tradicional, esse que eu acabei de citar, basta você retomar as ideias anteriores ou então retomar só uma ideia principal do texto. É assim que eu faço, cara. Em 2013, quando eu fui aprovado em medicina numa estadual, eu escrevi, sabe quantas linhas de conclusão? Foi uma conclusão super elaborada, uma conclusão genial. Só usei uma linha. E eu falei, tipo, finalmente concluí esse tananã, que era uma ideia principal do texto. Eu devo ter retomado uma ou duas ideias principais do texto, não lembro direito agora. Em 2016, quando eu prestei vestibular de medicina do Albert Einstein, que apesar de ser um vestibular relativamente recente, já começou concorrido pra um caralho, com mais de 200 candidatos por vaga, passei em sexto lugar na primeira fase. E a minha redação teve uma conclusão do mesmo estilo. Finalmente conclui esse tananã e acabou. Uma, duas linhas e já é o suficiente. Porque no manual oficial do candidato da FUVEST, que fala as regras, o que você deve e o que não deve fazer, e que baseia a minha metodologia de escrita de vestibulares tradicionais, deixa bem claro que a conclusão serve pra você retomar as ideias anteriores. Não é recomendável que você traga novas ideias no último parágrafo. Isso é explícito. O problema é que ninguém lê, né? Eu acho um absurdo. Como você presta vestibular sem ler o manual do candidato? É a mesma coisa. Você jogar futebol sem nem saber o que é um pênalti. Nem saber o que é a regra do jogo, tá ligado? Agora vamos pro universo Enem. O universo Enem é o que o nosso amigo revoltado acabou de falar. Ele tem toda a razão. Proposta de intervenção. O Enem gosta que você aborde um problema eminentemente social, ou econômico, político, sei lá, durante a redação. Ao longo do seu texto, você trabalha esse problema. No final da redação, no último parágrafo, você dá uma proposta de intervenção. Ou seja, uma proposta de uma solução e você tem que descrever o passo a passo pra você resolver o problema que você apontou ao longo da redação. Agora, chave de ouro, frase de filósofo. Cara, esquece, velho. Roubada, roubada. No Enem, eu vou ser bem sincero. Eu não sou a melhor pessoa pra falar de Enem. Não sei, na via das dúvidas é melhor evitar. Faz a proposta de intervenção, que é o que tá falando no manual do Enem pra você fazer. E agora, no manual oficial do candidato da FUVEST, tá expristo. De novo, você não tem que colocar coisas novas no último parágrafo. E isso envolve frases de filósofos, as famosas chaves de ouro, que são aquelas frases de impacto. Tipo, não importa o quanto o vento assopre, a montanha jamais se curvará diante dele. Oh, eu sou o pica das galáxias. Aí, quando você acha que foi fodelão, foi gostosão na prova, recebe o boletim, nota 3, 4, 5. Por quê? Porque você desrespeitou as regras do jogo. Entendeu? Então, é basicamente assim que eu faço a conclusão. Curto e grosso, uma, duas linhas, retoma as ideias anteriores, não coloca nada de novo no texto, se você for prestar os vestibulares tradicionais. Beleza? Se você quiser se aprofundar mais a fundo nesse assunto de redação, é muito simples. Segura a onda, Diogão! Pode deixar que essa parte eu falo. Seguinte, galera! Escuta o que o Diogão falou, as dicas dele valem ouro! E vou aproveitar o gancho dessa piadinha ruim pra te convidar a fazer parte da Legião de Ouro, que é um grupo no Face mais fechado, mais exclusivo, pra gente poder interagir melhor. E você vai poder receber conteúdos gratuitos sobre o vestibular, elaborados pessoalmente por Diogo Fukuda. O link pra acessar a Legião de Ouro, esse time de campeões a quem eu carinhosamente chamo, tá aqui na descrição, embaixo do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no vídeo do Diogão, compartilhar esse vídeo com todos os amigos que estão prestando o vestibular e precisam de uma forcinha. Ah! E o mais importante, se você quer ser aprovado no vestibular e quer aprender a escrever uma redação extraordinária pra aumentar brutalmente a sua nota de redação e, consequentemente, se aproximar da tão sonhada aprovação, seja numa vaga concorrida, seja numa vaga mais trivial, é muito simples. Basta você baixar o e-book gratuito que o Diogo Fukuda pessoalmente escreveu. Pra você receber esse presentão diretamente na sua caixa de e-mail, é só você ir no site do Diogo aqui, que tá aqui na descrição do vídeo, www.diogofukuda.com. Você vai poder baixar esse e-book gratuitamente pra arrasar na redação do vestibular. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!